E olha, agora o assunto é o combate ao crime que continua firme na Grande Aracaju. Quatro suspeitos foram presos por tráfico de drogas. Armas e drogas foram apreendidas e um foragido da justiça que estava sendo procurado também foi preso. A reportagem é do Douglas Magalhães. Quatro trafiquentes foram presos em flagrante. Um homicida que estava foragido também foi preso. Uma pistola apreendida, um revólver também e muita droga. Eu converso com o Tenente Coronel Melo da CPME, que vai passar para a gente essas informações. O final de semana foi bom, não é? Isso. O CPME, seguindo as diretrizes do Comando-Geral, o Coronel Ribeiro, vem intensificando as ações de repressão ao crime violento. E mais um final de semana produtivo com quatro elementos traficantes presos. Um homicida também comandado de prisão foi capturado. Duas armas de fogo. E esse trabalho interessante que o Comando-CPME é nessa pegada de repressão ao crime violento do nosso Estado. E nessa pegada vocês vêm tirando muitos marginais de circulação. Tanto aqueles que são presos em flagrante, quanto aqueles que estão homiciados, furaforagidos da justiça. Eles são tirados de circulação. Isso. A orientação do Comando-CPME, o Coronel Arthur, seguindo as diretrizes do Comando-Geral, é que todas as equipes do CPME empreendam suas missões, suas operações, no intuito de capturar elementos, retirar drogas e armas de circulação. O CPME não atua apenas na capital, não. Também no interior. Essa semana passada, uma operação, uma apreensão de maconha, chegando aí até Arapiraca. Isso. Recebemos também solicitação de delegacias do interior, através de informações. E lembrem-se de praticar esse apoio, porque o CPME é uma unidade operacional especializada e não atua somente em Aracaju, e sim em todo o Estado. O CPME abrange o Batalhão de Choque? Isso. Nós temos o Batalhão de Choque, o Comando de Operações Especiais, nós temos o Grupamento de Pelotão Ambiental, o Canil e o Epemon, que é o nosso Grupamento de Cavalaria, além do GGCC, que cuida dos conflitos sociais. Aqui na hora do vamos ver, todo mundo chega junto. Isso. Todas as equipes que entram no serviço estão orientadas para atuarem dessa forma. Está aí, portanto, o coronel Melo do CPME. Mais um final de semana produtivo para o pessoal. Repito, foram quatro traficantes presos em flagrante, drogas apreendidas, um homicida que estava sendo procurado já há muito tempo pela polícia, foi preso também neste final de semana e apreendido uma pistola e um revólver calibre .38. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Tchau, tchau.